Em visita ao Brasil, o americano Josh Wander, do grupo 777 Partners, deu uma declaração que mexeu com os vascaínos e rubro-negros. O provável futuro dono do Vasco prometeu com todas as letras que o confronto entre Flamengo e Vasco pela semifinal do Carioca de 2022 será a última vez na história que o Vasco jogará em desvantagem financeira. Dá só uma olhada. A declaração, é claro, repercutiu muito nas redes sociais. Mas sabendo que o próximo confronto entre Flamengo e Vasco será só em 2023, a pergunta é, será possível, em tão pouco tempo, o Vasco já brigar em condições de igualdade com o Flamengo? Bom, para responder isso, a gente tem que dar uma olhada nos números atuais dos dois times. Segundo o site torcedores.com, a folha salarial do Flamengo hoje gira em torno de 36 milhões de reais por mês, a maior do Brasil. Já o Vasco tem uma folha bem mais modesta, de aproximadamente 4 milhões de reais mensais. Vale destacar que em breve a folha do Vasco deve aumentar, já considerando a ajuda dos investidores. Ainda assim, estamos falando aqui de uma diferença de mais de 380 milhões de reais no ano só em relação a salários. O acordo entre Vasco e 777 Partners prevê um investimento de 700 milhões de reais no clube nos próximos três anos, o que, em tese, permitiria cobrir esse gap salarial entre Vasco e Flamengo já em 2023. Só que esse valor engloba praticamente tudo, com exceção das dívidas. Ou seja, contratações, salários e até infraestrutura estão nessa conta. É difícil imaginar que o Vasco consiga, por exemplo, trazer reforços de peso sem ter gastos de transferências, né? Por isso, se formos considerar que além dos salários o Vasco terá que gastar para adquirir os direitos dos jogadores, essa conta pode facilmente subir para 500 ou até 600 milhões de reais já no primeiro ano. Dessa forma, para cumprir a promessa de Josh, o investimento da 777 teria que ser quase todo já de imediato, e só em montagem de elenco e salários. Nos anos seguintes, os americanos só precisariam gastar a partir do que a própria SAF gerar, e isso, é claro, vai depender muito de acordos de TV, receitas com torcedores, patrocínios, premiações e fontes de receitas variáveis que dependem muito do desempenho esportivo. É preciso levar em conta também que dificilmente o Flamengo vai estagnar e manter a folha atual nos próximos dois ou três anos. Apesar de que, como já se trata do elenco mais caro do Brasil, também não deve ser elevado a níveis muito maiores do que os atuais. A 777, é claro, pode investir mais do que está previsto no contrato, e recursos para isso eles têm. Em recentes entrevistas, foi dito que os ativos da empresa estão avaliados em mais de 46 bilhões de reais. Mas, como se trata de uma empresa que atua em diversos segmentos, os recursos para serem alocados no futebol serão bem mais modestos. A questão aqui é o quão comprados estão os donos da 777 para fazer do Vasco um dos clubes mais competitivos do Brasil já num curto espaço de tempo. Pelas recentes entrevistas, isso não parece ser um problema. Mas é preciso ficar de olho, porque é evidente que todo investidor também está interessado na sustentabilidade do negócio. E a partir desse ponto de vista, não adianta você montar times competitivos se a operação for deficitária. Sendo assim, a resposta mais concreta para a nossa pergunta é Sim, é possível o Vasco igualar o patamar financeiro do Flamengo já em 2023, porque recursos para isso existem. Mas é pouco provável, porque dificilmente eles seriam alocados tão rapidamente sem que haja um planejamento sustentável para isso. Bom, independentemente se o Vasco vai conseguir igualar o patamar financeiro do Flamengo ou não, hoje a torcida está empolgada com a ideia de voltar a ter um time competitivo. E isso sim, parece ser já bem factível com o dinheiro da 777 no curto prazo. Mas agora é aguardar as cenas dos próximos capítulos. E aí, qual é a sua opinião sobre essa história? Deixa aí nos comentários. Um abraço!